Segunda discussão em votação, o projeto de lei 7.891, que é de autoria dos vereadores Alexandre e Matias, líder do governo Adriano Pereira, que acrescenta e altera dispositivos na lei 8.742, de 2 de julho de 2019. Em discussão, em votação. É sujustificativa de voto, pode ser? Processo de votação, faltando ainda o vereador Adriano e o vereador Matias, que são autores, acredito que votarão de forma favorável. Sendo assim, aprovado aqui, e a comissão de redação final. Acho que o vereador Alexandre Matias solicitou sua justificativa de voto, vereadora Matias. Então, vereador Alexandre Matias, em justificativa de voto. Senhores vereadores, eu gostaria só de agradecer o voto favorável de vossas excelências e dizer que é de extrema importância a aprovação dessa emenda, que inclui a Vila Ienze e a Roizeira, ao projeto de minha autoria, que já foi aprovado aqui nessa Casa Legislativa, que preconiza a possibilidade de nós nominarmos as ruas de placa amarela das áreas ex-vejadorientes. Dessa forma, dando a dignidade a esses moradores de poder estar recebendo as suas correspondências na caixinha do seu correio, tão logo o correio possa implementar o CEP. Então, queria agradecer e, obviamente, justificar o meu voto sim, porque é de extrema importância que essas duas regiões também sejam inclusas nesse projeto de lei. Obrigado. Na sequência, projeto de lei complementar 1890 de 2019, de autoria do poder. Ah, o vereador Adriano ainda gostaria de justificativa de voto, também vou abrir o vereador Adriano, justificativa de voto. Gostaria de justificar o meu voto sim, da mesma forma de dizer como presenta a Frente Parlamentar de regularização fundeada desta Casa, que temos buscado, vereador Matias, sim, em conjunto avançar na solução dessa problemática antiga no nosso município relacionada a esses loteamentos, a essas comunidades, as ruas de placa amarela, e que fui um dos autores da emenda que incluiu no seu projeto, inclusive, a relação das comunidades aptas a receber ou serem atendidas neste momento no município por essa legislação, e, obviamente, agora subscrevemos a inclusão de mais essas duas áreas, vereador. E dizer que é importante que agora seja agilizado pela secretaria responsável, pela diretoria responsável, todos aqueles que no poder público têm obrigação de buscar agora, através dessa lei, beneficiar essas comunidades. O loteamento do Dona Edito, por exemplo, é um dos que está aí mapeado para iniciar como projeto piloto nesse sentido, mas inúmeras outras comunidades aí que também já estão incluídas, Vila Iens e tantas outras que estão fazendo parte desse projeto. Esperamos ver, realmente, a funcionalidade dessa iniciativa, dessa legislação, para que as pessoas tenham cidadania, tenham dignidade, tenham serviços do correio onde não tem estabelecido, funcionando, tenham a dignidade de ter o CEP na sua rua, o número na sua casa. Esperamos começar a avançar, porque, como eu tenho sempre dito aqui nesta casa, infelizmente, a passos lentos ao longo dos anos, e não só na nossa administração, é bem verdade, já ao longo de várias administrações, a questão da regularização fundiária no município deixa a desejar. Esperamos estar contribuindo nesse sentido, fazendo nosso papel aqui nesta casa, para que começamos a virar algumas páginas dessa triste novela chamada Ruas de Placa Amarela, loteamentos irregulares no município de Blumenau. Obrigado. Obrigado.